Pera aí, cara, antes da gente continuar para este vídeo agora que você está assistindo, cara, para um pouquinho e vem comigo aqui. Bom, eu tenho um servidor no Discord, para quem não conhece, é o Asa Community 2.0, beleza? E nesse servidor temos aqui sorteios de nitros, robux e servidores VIPs, grátis e exclusivo para você, meu, cara. Temos cargos muito interessantes e customizáveis, temos também VIPs com temas, beleza? E muito mais, beleza? Então, se você se interessou, cara, acessa o link na descrição e vem se... Fala, fala, rapaziada! Aqui com vocês mais uma vez aqui no canal, eu acho que para mais um videozinho aqui de Anime Adventures, né? Tem relação com Anime Adventures, né, rapaziada? E hoje estamos aqui na week do jogo novamente, para dessa vez mostrar a Tia Licha atualizada aqui do Update 12. Então, o Update de Boku no Hero, envolvendo também os personagens do novo portal de eventos de Abril, né? E o Veditão Gordo também, tá? Então, bora, a gente está aqui, eu vou usar a oficial também, tá? Mostrar para vocês, então já vamos descer aqui para ela. Bom, vou comentar o que eu acho da posição de cada um dos novos aqui, né? E vamos lá. Aqui na linha de início não tem nada de novo, né? Os meios de sempre não tem o que fazer. Logo atrás do Boros está o Bakugou, ok. Rapaziada, vou falar a verdade para vocês ou não. Eu recomendo vocês pegarem o Bakugou, tá? Só se quiser mesmo, mas... Não, não compensa não, tá? Vocês podem ver que tem muito melhor. O MK, o Freeza, espanca ele, cara. Não dá, tá, rapaziada? Não dá, não rola não, tá? Logo atrás dele está a Keno. A Keno, rapaziada, para quem não sabe, é a melhor personagem que veio nesse portal de abril, né? Pelo menos, assim, entre ela e essa Cuneca aqui, eu acho que ela acaba sendo melhor, né? Deixa eu ver. Não, a Cuneca é melhor ainda. É, pelo que eu vejo aqui, a Cuneca é ainda melhor. Mas as duas é boa. Tá, mas a única que é ruim mesmo é a Rias, tá, rapaziada? Mas ok. Logo atrás dela está a nossa queridíssima Range. Eu acho que a Range deveria estar assim da Keno ainda, cara. A Rangezinha é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Até ficha o case dela já. O Hawkezão está aqui. O Hawkezão também é muito pai, rapaziada. Não rola, tá? E aqui está a nossa Nohanna, né? Que dá bleed nos fly, né? Ela é um absurdo mesmo. Full away, os caramba tudo. Ela é boa. Ela é muito boa. Se você usar o time certo, o cara dá muito bom. Tá contra o Regenzinho aí. Tá muito bom mesmo. Ela é... É, away bleed. Tá certo. É isso mesmo. Então, ela é o primeiro away bleed. É, away full. Acabei de ver aqui. Que é o primeiro. Então, ela é muito boa. Dependendo do time que você for usar. Tá? Então, eu recomendo você não trocar ela, tá? Pelo amor de Deus. Por pouca coisa, pelo menos. Então, vamos lá. Agora, a polêmica. Tá nesse metaground aqui, cara. Nossa. Esses... Esses... Deixa eu ver... Seis primeiros metaground. A gente tá uma polêmica. Nossa senhora. Até tive que tossir aqui, porque senão... Vamos lá. Sobre o Itachi e o Endeavor, eu não vou falar nada, porque eu vou fazer um vídeo só disso. Só que, assim... Já vou até fazendo aqui, né? Tá? Mas depois eu vou fazer um videozinho só sobre os dois. Logo depois desse vídeo da cheerlist que você estiver vendo, já vai ter saído, eu acho, o do Endeavor contra o Itachi. Então, vai ser um vídeo individual dos dois. Logo depois dele, tem o nosso Shigaraki, cara. O Shigaraki é o personagem que não é recomendável você ter um unique, tá? Mas se você pegar um unique nele, ele não tira, pelo amor de Deus, né? Bom, a oposição dele é muito bom, tá? Pra personagem Regen, tá? Ele é meta pra Hyper Regen dos portais novos, né? Então, eu iria fazer o meu evoluído só por causa disso, né? E por causa do estilo mesmo, né? Mas ele é muito bom, tá? Eu até concordo com a posição dele nessa lista aqui. Como eu falei, tá? Ele é muito bom mesmo pra Hyper Regen. Então, se você tem cara com alguma dessas passivas aqui, principalmente Sniper, Divino, Celestial... É. É só você usar, meu parceiro. E nada mais. Logo depois dele tá o Deco, cara. Olha, rapaziada. O Deco, a única vantagem que eu vejo nele, acima do Meliodas, é só o DPS. Porque, no geral, cara... Assim, eu falo no grupo, né? Mas, assim... Eu ainda... Tem muita gente... Eu não vou falar por mim. Falar a verdade pra vocês. Porque eu nem peguei o Deco ainda porque eu não quis. Tá? Porque, realmente... Além de ser muito difícil de evoluir, os únicos que eu vou evoluir vai ser só os dois aqui, tá? Mas o Deco... Entre Deco e Meliodas, rapaziada, tá sendo algo muito disputado, cara. Mas, olha... Se você tem um ou se você tem outro, cara... Pode usar tranquilo, tá? Os dois é bons, tá? Eu sou bem para eles, pra falar a verdade. Pode ser, sim, que o Deco seja melhor que o Meliodas, mas é pouquinha diferença, tá? Então vai de você. Até as passivas pra ele são bem parecidas, né? É, mas... Aqui também fala que não é bom ter unic nele, mas ok. Mas, ainda assim... Se você pegar unic qualquer desses, não tira, tá? Pelo amor de Deus. E... Logo atrás do Meliodas está a Kuneco. Ok, a Kunecozinha, ela é muito boa, rapaziada. Falar pra você. Ela é muito boa. Tá? É... Igual eu falei, entre ela e a Kena, eu acho que tá sendo bem disputada as melhores. Mas eu acho que ela acaba sendo até melhor que a Kena. Ainda, tá? Então, é isso. No geral, é isso. Beleza? Aí depois tá normal, depois Ban, Ice Queen, Agen, Shesu, Yamamoto, Tekin, Jotaro, Yuta. Ok. Aí no suporte não mudou nada, tá? A única coisa que eu vi diferente aqui foi que entrou o Alkiji e o Kimpachi aqui. É, foi. Ainda tá a mesma coisa. Jill, Putty, Gojo. O Brookzão tá aqui também. Beleza. Agora tem os Summoners, né? Que são todos os Summoners do jogo. Aí, ó. Esses quatro aqui é a mão pra você fazer a Infinity Castle, hein? É, porque... Mas Summoner, né? Então, muito bom. Alguns caíram, né? Igual eu falei pra vocês. Ah, a Rias tá aqui embaixo de mais um anjo agora, né? Então, realmente, a Rias é a piorzinha que vem nesse evento, tá, rapaziada? Aqui em Gold Ground tá o nosso Piccolozão. Ele é bem paia mesmo, tem que fazer. Beleza? E o nosso Medita Gordo tá aqui, ó. Ai, ai. O Vecco Gordo, rapaziada. Se você não fez o seu ainda, olha o vídeo no meu canal aí que eu explico como é que faz ele, tá? Mas tá aqui ele aqui, o bicho gordão. Ele é bem ruim, tá, rapaziada? É só o personagem mesmo de 1º de Abril, tá? Então, bem basicão. Tá, olha só. Aí aqui em Good Ground, o suporte, na verdade, tá sendo esses. Mid e o Hybrid tá sendo esses. Mid e o Ground e Inviável, tá? São os personagens horríveis, horrorosos, tá? Ok? Então, acaba sendo isso aqui, tá? Ah, o Story Mode eu acho que eles não fizeram ainda. Deixa eu ver. Eu acho que ainda não. Não, ainda não fizeram, tá? Só que... Eu acho que o melhor dos vai se encaixar bem aqui, o Meta Ground, tá? Nesse aqui. Ficar atrás do Itachi aqui. Beleza? Mas no geral vai ser isso, tá? Mas ok. É, mas ainda aqui na... De Story Mode não fez nada não, mas ok. Então é isso aí, rapaziada. No geral foi essa aqui, essa tier list nova aí que eles fizeram, tá? Então tem algumas coisas que eu concordo, outras que não, tá? Mas vai de você também, tá? Então, igual eu falei, cara. Igual o Bakugou ali. Isso não pega, não. O Bakugou não compensa, não, rapaziada. Porque o Bakugou seria o personagem que entraria no lugar de Fly, né? No seu time. E se você tem um MK, um Freeza, não rola, entendeu? Mas é nesse pique aí, beleza, rapaziada? Então é isso. Valeu, é nóis e falou!